Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui com o Sturge of Alley, galera, você vê a gente vai fazer dois dias num vídeo só, né? Vou ativar aqui, a gente vai fazer dois dias num vídeo só, certo? Como era antes, né? A gente vai dar uma aceleradinha aqui, certo? Deixa eu mostrar aqui no calendário, né? Faltam dois dias, né? Pro Festival do Orvalho, certo? A gente vai fazer alguma coisa hoje, mas a gente vai fazer três dias, né? A gente vai fazer uma coisa simples hoje, a gente vai entregar o presente pra Sandy, né? Porque falta ainda... Ah, não falta não, ótimo. Mas enfim, a gente vai lá e vai entregar um presente pra Sandy e vai fazer a Feira do Orvalho, certo? Então, coisa besta aqui, né? A gente vai dar só uma olhada mesmo na fazenda, fazer as coletas e dar as paradas, né? E só, certo? Depois a gente já vai pular o dia, né? Já vai lá no deserto, certo? Regou porra nenhuma, cala sua boca, mano. Tá com rega automática, isso não fez nada. Imprestável. Enfim, deixa eu puxar aqui o trator pra gente colher aqui os milhos, né? Opa, alcançamos um nível novo, galera. Eu já coloquei ali também, né? A torneira pesada que eu fui lá comprar lá... Fui lá comprar lá é foda. Mas eu fui comprar lá no senhor aqui, né? A torneira pesada. Certo. Olha aí, já deu uma abóbora aqui já, ó. Vamos coletar aqui também. Ah, corvo, filho de uma égua! Filha da puta, né, mano? É bom que agora que eu percebi, né? Eu esqueci de colher aquele meio ali, né? Que ele brota sempre um dia antes. Agora vai brotar tudo junto, né? Nossa senhora, olha o tanto de falha, velho. Pô, se eles espantarem de merda, não tá espantando nada, né? Essas porra. Caralho, não tinha tudo isso de falha não, mano. Não quis eu plantar. Que merda, hein? Que merda. Ah, cara, preciso botar uma espantada ali no meio. Mais uma espantada ali no meio, né? Mas tá bom, tá bom. A gente vai ter uma boa grana com isso aqui, né? Eu vou colocar sempre o que sobrar, né? Do oxicoco normal. O que sobrar fora, né? Dos 99. Eu vou colocar lá pra fazer oxicoco seco, né? Que, cara, eu olhei de novo. Vale mais a pena, realmente. Não tem como, não. As frutas secas, né? Elas valem muito mais a pena do que a fruta normal. Ou qualquer outro derivado da fruta normal, né? Por exemplo, geleia de oxicoco. Ou então, vinho de oxicoco, né? Então, o oxicoco... Como falei? A fruta seca, ela tá valendo mais do que a fruta normal. Ou qualquer derivado da fruta normal, né? Eu quero ver depois o morango. Você quer aproveitar pra testar, né? Eu tenho bastante morango. Preveitar pra testar, né? Os morangos secos. Pra ver quanto que eles valem. É que a gente tem bastante morango. Tem uma plantação bem grande de morango lá na ilha, né? A gente pode ter um lucro razoavelmente grande, né? Agora. Certo. E nem demora tanto tempo, né? Até rapidinho. Então, vambora. Vou pegar aqui as ovos de peixe. Eu pego depois, né? Eu não quero fazer muito tempo nesse primeiro dia, não. Que é pra dar tempo da gente aproveitar todo o festival, né? Porque deve ter coisa nova no festival também. Deixa eu ver. Eu acho que não tem mais nada pra pegar. Caramba, 2.320... 2.538 oxicocos, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá. Aqui, o que sobrou foi esse aqui, né? Então, temos 68 oxicocos secos, né? Então, 6x5. Então, foram 340... É. Foram 340 oxicocos. Que me deram 55.800. Então, é ó. Tipo assim, a diferença é muito pouca, né? A diferença é muito baixa, mas... É... 22.000 por 278 oxicocos. Menos de 100, né? De diferença, então... É... Aqui... Realmente, cara, como eu tô falando, vale bastante a pena. Vale bastante a pena. Certo? Essas árvores é que elas deram uma bugada, não sei porquê, né? Que elas não cresceram todas juntas. Certo? Deixa eu colocar tudo aqui. Humilho... A gente... Humilho e a bomba a gente coloca aqui. A barra de ouro e isso aqui. Tem que ver que os peixes são aqui agora, né? Beleza. Aí, aquilo ali eu pego tudo amanhã. Hum... O que mais? Acho que é só isso, né? Hoje não tem nada. Amanhã a gente pode... Olher mais algumas... As outras coisas lá de dentro da... Ah, não, 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 não. Pera, 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 pera. Eu tenho que botar o morango lá já. Que é pra ver se ele... Vai, né? Assim que terminar o oxy-coco. Aqui. Deixa eu pegar cinco morangos normais, né? Vamos lá. Cinco morangos normais valem 660, né? Colocar isso aqui e deixar aqui. Amanhã a gente vê. Então... Bora lá, galera. Tenta fazer mais ou menos um vídeo de 15 a 16 minutos, né? Cinco minutos cada dia. Certo? Que eu acho que é mais ou menos o tempo, né? A gente vai levar mesmo. Certo? Vamos lá. Como eu falei, galera. A gente tem que ganhar a feira do orvalho, né? Árvore de cereja eu acho que é a árvore lá do... Da ilha. Certo? Eu acho que é a árvore da ilha, né? Porque não tem nenhuma árvore de cereja aqui que precise crescer, né? Narciso. Por que que eu tô ganhando um Narciso? Por quê? Né... Tipo assim, é um bagulho que não faz sentido. Cadê a outra criança? Cadê a outra criança? Não, achei que eu tava ali naquele cantinho, mas não tá, não. Caralho, mano. A criança simplesmente sumiu, velho. Ou ela tá aqui atrás, eu não tô vendo. Não tá, não, ó. Ué? Ué? A criança sumiu, mano. Eu acho que ela não desce a escada, né? Ela não desce aqui. Uxi, cara. Como assim? Ué? Não, peraí, peraí, peraí. Deixa eu sair e entrar de novo. Deixa eu ver. Ela não tá aqui. Deixa eu ativar aqui. Como é que ativava o mapa mesmo? Ou alt, né? Não. Eu não lembro qual botão que ativava o mapa. Caralho, a criança simplesmente sumiu, meu irmão. Agora apareceu ali em cima. Meu irmão. Essa criança é... É do demônio, essa criança, mano. Ela devia estar escondida em algum lugar. E o outro foi atrás. Porque, porra... Simplesmente apareceu ali do nada. Não tava ali antes. Aham, tá bom. Eu sei, eu sei. Fique tranquilo. Fique tranquilo que eu conheço muito bem. A nossa... A nossa... Peridou orvalho. Eu vou deixar algumas abóboras aqui, galera. Pra ver se a gente consegue, né? Ao longo do tempo. Fazer mais uma abóbora gigante aqui. Certo? Deixa elas ali, né? Deixa esse quadrado aqui. Certo? Pra ver se ele faz mais uma abóbora gigante, né? Com o tempo. Se não fizer, no final da temporada a gente colhe, né? Não vai ter tanta diferença, não. Certo. Deixa eu pegar isso aqui. Isso tem nove barras de... Radiotipo que eu fiz aqui, né? Tive que ir atrás dessa porcaria. Certo. Os morangos aqui vai demorar pra fazer, hein, cara? Vai demorar pra fazer. Deixa eu fazer aqui. Mais três dessa. Acabou agora, né? Agora acabou. Deixa eu ver se puxou o morango ou se puxou o oxicoco, né? Puxou o oxicoco, é. Ah, eu esqueci de pegar isso aqui ontem também. Ok. O que você quer aqui? Você quer uma geleia? Pode ser qualquer uma? Pode ser qualquer uma. Tem uma aqui, ó. É, pode ser qualquer uma. É, pode ser qualquer uma porque só mudou agora, né? As cores, então não faz diferença. Ele nunca pediu uma geleia específica, né? Sempre foi geleia. Então não interessa qual que seja, ele vai pegar. E... Beleza, eu vou deixar os ovos e leite e tudo mais. Vou pegar depois, né? Já vamos ficar logo com tudo no nosso bolso, certo? Aqui. Ah, eu vou pegar um oxicoco porque a Sandy gosta, né? Não precisa ser nada muito estravagante, não, né? Deixa eu dar só uma olhada aqui. Cadê ela? Cadê? Aqui, ó. Sandy. É, apresente que ela gosta, né? Aqui. Eu vou levar um pé de coelho, vai. Então vamos ser justos, vamos ser justos. Levar um presente bom, né? Ninguém gostaria de ganhar um presente mais ou menos no seu aniversário, não é mesmo? Então vamos levar um presente bom. Levar aqui um pé de tuelo. Pé de tuelho, né? Tuelo. E bora lá na praia. Pra esse aqui, né? Praia não, deserto. Deserto é esse aqui. Ok, depois a gente tem que voltar aqui, cara. Pra ir mais... Explorar mais a ilha da caveira. A caverna da caveira, né, caralho? E... Ok. Beleza. Deixa eu comprar aqui uma coisa. Ah, olha só. A gente pode comprar os manequins, olha só. Eu sei que essa porra de ser manequim, ele vai... Ele vai acabar me ferrando lá na casa, mas tudo bem. Eu vou deixar do mesmo jeito. Vou colocar um aqui, ó. Eu acho que é esse manequim, né? Que ele se mexe. Talvez seja esse. Se não for esse, é pra gente ver lá na... Na outra caverna, né? Da caveira. Das caveiras, certo? Eu acho que já fiz o que tinha que fazer hoje, né? Vamos embora dormir. Certo. E ver também, né? Se é essa... Se é esse manequim que teola a gente. Vamos embora. Vamos lá. A gente vai catar nossas coisinhas ali pra vender. O jogo tem avô. Ok. O jogo tem avô. Simplesmente tem avô. Mas agora voltou. Tanto que eu até passei o dia sem fazer nada, né? Depois que eu consegui entrar de volta no jogo. Vamos lá. Vamos direto, né? Pro nosso objetivo. A biga tá ali. Vamos direto pro nosso objetivo, né? Pulei o aniversário da Sandy, mas paciência. Como eu falei, a Sandy já tá com todos os corações, né? Então... Eu não acho que seria necessário, né? Que a gente ficasse dando presente pra ela, mas não. Certo? Não colhi nada também. Fiz literalmente nada, galera. Fiz literalmente nada. E eu acho que eu vou deixar. Eu não vou colher, não. Eu vou deixar aqui, porque como não nasceu agora a abóbora gigante, vamos ver se nasce depois, né? Ok. Vamos pegar isso aqui. Nosso xarope místico. Certo? Guarda essas tralhas aqui tudo. Vamos pegar aqui nossos itens. Certo? Um desse. Esse, 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 esse. Então... Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove. Mas eu ainda tô relutante, cara. E levar uma pérola, velho. Eu tô relutante ainda. Então temos plantio. Fabricações, né? Laticínios. E bebidas, né? E um... Como é o nome disso aqui? E pesca. O que que falta? É. O que que falta é mineração só, né? No caso, é isso daqui. Cara, eu vou levar um rubi. Vamos... Uma pérola, né? Vamos rubir, que o rubi é mais bonito. Certo? Enquanto não dá o tempo ali, né? Vamos colher as coisas que eu preciso colocar ali também. O item já pra... Pra passar, né? Pro próximo... Pro próximo nível aí da... Do super pepino. Certo. Coloca tudo isso aqui. Dá uma aqui. Beleza. Ok. Vamos fabricar mais os... Na verdade, não vamos fabricar, não. Não, é... Vamos sim, vamos sim. Só preciso pegar aqui, que eu quero saber quanto... Que dá o morango, né? Fabricar os três aqui. Eu vou colocar só dois aqui. Certo, e um eu vou colocar aqui, ó. Ai, que merda. O que ele tá fazendo aqui? Ô, porcaria. Cadê? Tá, deixa eu ver se aqui não tem nenhuma fruta. Acho que aqui não tem nada, né? Que possa ser desidratado. Mas só por precaução, eu vou colocar o morango primeiro. Só por precaução. Ok, vamos ver se pegou o morango. Pegou o morango, beleza. Temos aqui mais quatro barras de iridio radioativo, ó. De minério radioativo, certo? Falta mais duas horas aí, ou seja, falta mais dois minutos só. Vamos pegar isso aqui. Pega aqui as frutas antigas, né? Eu tenho que fazer, cara, pro... Pro verão, pra primavera, né? Já que a única estação que não dá pra plantar fruta antiga, ou não dá pra plantar nada, né? No caso, é o inverno. Então a gente tem três estações, galera. A gente tem 30... 60 dias. 90 dias, praticamente, né? Pra plantar fruta antiga. Então eu acho que eu vou pegar as frutas antigas que eu tenho aqui, ó. E algumas mais lá dentro, né? E vou... Depois eu pego isso aqui tudo também. E vou fazer semente logo, né? Pra gente poder ter uma super plantação daqui a pouco. Deixar aqui. Certo? Vambora. Vamos embora pro evento. Vamos ganhar um evento mais uma vez. Essa vez a gente é obrigado a ganhar, né? Eu simplesmente pularia, porque não tem porque a gente ficar ganhando esse evento inútil, né? A gente já ganhou várias vezes. Mas dessa vez a gente vai ter que ganhar mesmo. Ah, tá. Achei que não ia deixar eu andar. Jocar fichas pro filtro estrela. Aqui não tem nenhuma, né? Tem ticket premium. Traga isso para a máquina... Traga isto para a máquina de prêmios na casa do Lewis. Para uma recompensa especial. Depois eu vou ver se eu consigo pegar isso aqui. Ok, beleza. Não, ainda não. Deixa eu colocar aqui meus itens. Eu vou nem falar com ninguém, não. Olha todo mundo pra merda aqui. Vou colocar aqui meus itens. Vou botar o rubi no meio, né? Baiacu na ponta. Aqui embaixo o queijo. Beleza. Vamos lá. Vamos ganhar alguns tickets aqui, galera. Estrelas, né? Arramando por um pouco. Droga. Vamos tentar aqui de novo. Vamos tentar aqui. 50 euros. Euros. Rapaz. Ovo cara, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Errei. Osta. Osta. Opa, carinha. E... Ai, meu Deus do céu. Comecei a cantar a vantagem. Nossa senhora. Até mexi o bagulho. O player aqui de lado. Mexi a telinha, né? Do Sturge Valley. Do Sturge Valley. Aqui. E... Mais um. Aí, foi. Ô, porcaria. Eu tentei atirar pra diagonal. Não vi que tava reta a mira. Aí. Fizemos 71 pontos com 78% de precisão. Ok. É 90 fichas só. Nossa senhora. A gente tem que fazer umas 10 vezes aqui pra conseguir as mil lá. Ah, deixa eu ver aqui. Ficha estrela por 50. Ah, tá. Eu posso comprar. Eu posso comprar mil? Será que dá, né? Nossa, dá pra comprar 100. Puta que páreo. Não vai. Só dá pra comprar 100 por vez. Eu esqueci que o zero é pra... É pra pausar aqui. Pera aí. Vou comprar tudo. Vai. Aí eu volto com as mil. É mais fácil. Ok. Só falta uma agora, né? Vamos lá. Pronto. 1.090. Cara, isso aqui... A gente tem grana pra gastar. Tem grana pra gastar. Então foda-se, né? Vou comprar aqui esse ticket. Ok. E vamos logo terminar esse evento. Vamos lá, Lewis. Faça seu trabalho, né? Vamos dar uma olhada aqui, né? Quem mais que tem por aqui. Enquanto ele tá lá avaliando. Quente ali. A galera aqui. Pra cá não tem nada. O maluco do balão ali. A pesca. É, acho que tem ninguém diferente não. Talvez esse carinha aqui esquisito. O emo tá aqui ainda. A garotada ali. A dupla de pateta. É. Acho que tem nada diferente não. Vamos lá. Cara, eu acho que como eu tenho muitos itens de irídio, velho. Eu acho que eu vou ganhar. Espero que eu ganhe, né? Espero que eu ganhe. A exposição do seu sítio foi avaliada. Converso novamente. Ganhamos, é só. 106 pontos. E aí... Ah! Não precisava ter comprado. Não precisava ter comprado. Então, cara, onde é que era? Até aqui, ó. Ganhamos aqui, né? Primeiro lugar na feira do Orvalio. Não precisava ter comprado. Tá bom, tá bom. Vou comprar isso aqui. Vou comprar o espantalho. Ah, foi 500 isso aqui? Caralho, o tapete foi quinhentão, mano. Vou comprar até o chapéu. Mas, caralho, o tapete foi quinhentão. Caralho! Vou pegar meus itens, né? Antes que eu me esqueça. Caralho, comprei os bagulho à toa, mano. Então, vamos embora. Deixar 90 moedas na casa aí, né? Pra gente reivindicar depois. Vamos embora. É isso aí, galera. Acabou dando 20 minutos, de qualquer forma, né? Eu não queria que desse 20 minutos, mas acabou dando 20 minutos, né? Vamos só passar aqui o dia pra gente ver o que que é esse... O que a gente ganha com esse ticket aqui, né? Na casa do prefeito. Certo? E aí a gente já finaliza o vídeo de vez, né? Vamos direto lá pra fora já com a nossa varinha mágica. Certo? Bombeiro quente e, por enquanto, nada de abóbora gigante. Tá bom, tá bom. Vamos guardar o resto dos itens aqui. Ver também aqui, né? Como é que deu aqui o... Vamos guardar tudo aqui, foda-se. Depois eu arrumo. Quanto que dá, né? Um morango seco. Certo? Então, o morango seco dá 1.200. Então, é. Ele dobra, né? Ele basicamente dobra o que você vai... O que você vai ganhar, né? Com base no item, certo? Então, ele dobra. Então, temos aqui, ó. Mais 101 mil de oxicoco seco. Certo? E mais 110 mil de fruta antiga seca. Ok. Tem que esperar 9 horas, né? Pra poder ir lá na casa do prefeito. Vamos colocar mais alguns morangos, então. Que vai valer a pena, hein, galera? Acho que a gente realmente vai ter um bom lucro. Imenso lucro, né? Ali. Certo. Vamos lá. Como falei, a gente tem bastante morango, cara. Morango a gente tem, assim... Literalmente de sobra, né? Então, vamos colocar todos esses aqui. A gente vai fazer 100. A gente vai fazer 130, né? É isso? Não, não sei lá quanto vai fazer aqui. Vou fazer um monte. De morango seco. Certo? Aqui vai demorar muito ainda, velho. Pelo amor de Deus. Acho que eu tenho que tirar essa árvore daqui, ó.